Voltamos! E agora você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Prontinho para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Escreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 26 minutos. Nós vamos falar agora de um problema muito sério e que ameaça vidas na capital amazonense. Quatro anos atrás, o Serviço Geológico do Brasil, junto com a Defesa Civil do Município, iniciou um trabalho de levantamento, um mapeamento detalhado para apontar as áreas críticas, onde havia o maior risco para famílias localizadas em barrancos ou margens de igarapés. Agora, o problema continua, porque o mapeamento não foi atualizado e quatro anos depois muita coisa mudou. É óbvio que algumas famílias deixaram de ocupar os barrancos, por exemplo, do Mauazinho, na zona leste da capital, onde havia o maior número de famílias instaladas em áreas consideradas de alto risco, como esta que a gente está mostrando aqui na tela do agora. Aliás, quando a gente fala de áreas de alto risco, nós também falamos da zona leste de Manaus, onde, na época, havia a maior concentração de moradias em área de risco e alto risco. É interessante ainda, Márcia Lasmar, que dentro do levantamento do Serviço Geológico do Brasil, a partir daquele levantamento, foi também iniciado um trabalho por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado para retirar famílias de áreas consideradas de alto risco e também para a recuperação dessas áreas de barranco, que antes estavam descobertas e precisavam de uma cobertura vegetal, ou seja, um trabalho de remanejamento ambiental para evitar que erosões como esta aqui, que também são áreas de lixeiras viciadas, pudessem aumentar e, com isso, também prevalecer o risco de morte de pessoas. Fato é, Márcia, que este levantamento foi realizado em 2012, mas desde 2009 nós tivemos aqui inúmeros casos de famílias que acabaram morrendo por conta do desabamento de algum tipo de barranco ou do alagamento de igarapé. Essa é uma questão séria que acompanha as modificações da gestão pública e que precisa de uma resposta. É por isso que o programa, agora, hoje, vai falar do Nova Conquista, Márcia, na zona leste da capital. E trazer informações, Amaral, de como é que a situação está por lá, porque, como você disse, muita coisa mudou de 2010, de 2009 para cá. Só que não mudou para melhor, não, mudou para pior. Então a gente vai ver isso agora, quais são as denúncias e os problemas que os moradores do Nova Conquista estão reclamando. E a gente coloca agora para você na tela. Imagina morar à beira de um abismo. A família do João vive aqui há pouco mais de um ano. O vigilante desempregado agora sobrevive do reaproveitamento de materiais. Morar nesta área, por enquanto, é a única opção. A gente morava no Novo Reino e a casa era pequena para nós, com uma família grande. E a gente trocou lá para poder aconchegar a família toda aqui. E a gente veio para aqui há um ano e quatro meses atrás. Com as chuvas dos últimos dias, o barranco cedeu ainda mais. Aflição para quem teme pelo pior. A gente não consegue dormir quando é de chuva de noite, né? De dia é a mesma coisa também, mas é confiar em Deus, porque o medo é horrível. Eu não deixo ninguém dormir. Eu chamo todo mundo que eu tenho medo de zabar isso aqui. Essa aqui é a Rua Altazes. Ela começa ali em cima. De lá para cá são pelo menos 20 famílias. Mas a situação mais complicada são das casas que ficam à beira do barranco. Segundo os moradores, faz 15 anos que este trecho da rua cedeu. E acredite, um dia ela já foi emendada com o outro lado, onde hoje só existe mato e muito lixo. Começou a partir do momento que não tinha saneamento básico aí em cima, não tinha drenagem. Então toda a água que caía aí da chuva, o destino era aqui. Então foi caindo, foi se agravando cada vez mais o problema. Aqui tinha morador de um lado e outro aqui. Essa rua passava direto. E aí as pessoas que não conseguiam, não tinha mais como viver na casa, porque o buraco foi se agravando, aí foram removendo as pessoas e tal. Mas o problema continua. No local, falta saneamento básico. O que vem dos canos das casas cai tudo aqui. E a grande quantidade de lixo deixa o lugar ainda mais perigoso. Porque é um lixo que vem do bairro mesmo, que as pessoas não têm consciência e joga no buraco. A gente tenta impedir o povo, mas cria contenda com eles, porque eles não respeitam, né? Muitas vezes é cachorro, é gato, é tudo que você pode imaginar, pneu, geladeira, tudo. Não bastasse isso, os mosquitos transmissores de doenças também são um tormento. Uma época dessa tem muito mosquito. Tem um aqui que é meruim. Esse meruim impesta uma época dessa, que a gente não consegue nem ficar em casa de tanto bater. Mas também porque, devido também ao lixo que está aí. Que não há uma limpeza, não há uma, tipo assim, vamos dizer, uma revisão, né? Uma revisão da área, né? Ver como é que está o risco. Então isso aí prejudica mais aqui a gente, né? Que estamos moradores aqui próximos desta rua. Com a situação, o cuidado com as crianças precisa ser redobrado. Mas a UBC admite, ficar 24 horas no pé da molecada é uma missão difícil. Isso aqui corre o risco das crianças caírem aí, ou então, até mesmo quando vem a chuva, que é um perigo. Isso aqui cair, porque as crianças vão lá para a beira do barranco, ficam aí na beira do barranco aí. E é muito perigoso, né? Então nem toda hora a gente está para estar olhando as crianças da gente. Enquanto convive com os problemas, os moradores fazem um apelo às autoridades. Peço que eles venham olhar por nós, que eu acho que isso aqui não é lugar digno para as pessoas, né? Que isso aqui é horrível. O fedor, meruim, carapanã, mosca, é horrível. A gente necessita, né? A gente não tem para onde ir, a gente tem que ficar por aqui mesmo. Isso aqui não é lugar digno para ninguém morar. Aqui não é mais para se ter ninguém morando aqui. Agora, a gente aí que guardando a responsabilidade da lixeira viciada, que é a responsabilidade do morador, que infelizmente vê um buraco, vê um saquinho de lixo, vai lá, joga mais um, achando que não vai fazer diferença, achando que o que é uma latinha ou um saquinho de lixo para aquilo tudo que está ali, mas todo mundo pensando com a mesma cabeça, acabou transformando aquele buraco numa lixeira viciada. Gente, o Zika vírus é um problema mundial. O Zika vírus é um problema que está trazendo aí uma série de complicações às crianças, dessa nova geração que está nascendo, por causa da microcefalia. Olha só que situação, é um caso de saúde pública e saúde mundial, não só saúde nacional. O ministro da Saúde tem falado várias vezes aí nos nossos telejornais nacionais, reclamando a situação do Zika vírus e é uma problemática. A gente aqui nessa matéria, nessa reportagem aqui, a gente vê uma série de situações. Risco de vida que essas pessoas estão correndo aqui, risco de morrerem por causa dessa situação, dessas casas que podem desabar a qualquer momento. Olha o que o Fred traz para a gente, Amaral, no início da reportagem. Era uma rua larga, emendada de uma ponta a outra e hoje o que tem ali é uma cratera cheia de lixo, cheia de casco de geladeira. Você está vendo ali, volta um pouquinho essa imagem, por favor, Cris. Está vendo ali, cheia de casco de geladeira para acumular água da chuva. Então a gente está trazendo um grande problema que tem que ser resolvido. Desde 2009, que a gente apresenta, que a gente conversa aqui com você, discute essa situação, 2010, 2011, 2012, que foi quando a gente começou, que eu comecei a trabalhar junto com o Amaral aqui, junto com toda a equipe do Programa da Comunidade, a gente reclama a situação dessas áreas de risco. Isso não é dignidade. Olha aqui, isso aqui é um criadouro de dengue, do mosquito da dengue do Aedes aegypti. É um criadouro. Então a gente vê aqui uma situação que não é para hoje, é para ontem, não é para amanhã, é para antes de ontem que tem que se resolver e se limpar essa área aqui, para que se evite que as nossas crianças, como vem acontecendo lá em Pernambuco, no Recife, nasçam com microcefalia, para proibir, para evitar que as nossas crianças, essa próxima geração, que tem que ser uma geração vitoriosa, uma geração que cresce a cada momento, que transforma o Amazonas num Amazonas melhor, não nasça doente. Essa é a nossa preocupação. Amaral. Sua preocupação é pertinente, Marcelo Asmar, e ela não é de hoje. Nós estamos falando de famílias inteiras que estão submetidas a núcleos de risco. A gente não pode mais chamar de área de risco. A gente está chamando isso aqui de um núcleo de risco, porque não é só o barranco que ameaça, não é só o igarapé que significa um risco iminente para as famílias que estão ali à margem. É o conjunto de fatores que aqui, infelizmente, gerados pela falta de política pública e pela falta de educação das pessoas, está causando um risco generalizado. A gente não tem mais o barranco ameaçando desabar. A gente tem agora os mosquitos, os ratos, toda, infelizmente, toda sorte de pragas que estão ali dentro, causando uma série de problemas a essas famílias. Mas volto a dizer, em 2012 foi feito um levantamento que, inclusive, Marcelo Asmar, dava um modelo matemático, sabe? Porque eles começaram de um número muito amplo, cerca de 156 mil famílias localizadas em áreas de risco, e isso foi se reduzindo, reduzindo, reduzindo para 8 mil que estavam em áreas consideradas de alto risco. E acredite, boa parte dessas 8 mil na zona leste de Manaus, como esta aqui, que a gente está mostrando no Nova Conquista. Isso é um assunto muito sério. Que diz respeito a todos. Eu vim hoje no caminho do trabalho, e é interessante a gente falar sobre isso, Marcelo Asmar. E que bom que você tocou no assunto da Dengue. Porque a gente observa uma mobilização enorme da Prefeitura de Manaus, o governo, enfim, para tentar criar campanhas de conscientização. Você sabe o que é uma campanha de conscientização, telespectador? No caso da Dengue, é você pagando o governo para ele lhe dizer que você não pode criar lixeira viciada. Você paga para alguém lhe dizer que você não tem que jogar lixo no quintal, que você não pode acumular lixo na área verde, que você não pode deixar a água parada. Seria mais econômico não fazer isso. Não seria? É isso que é uma campanha de conscientização. E não se paga pouco. Não se paga pouco. E todos pagam. Seja quem está na área de risco diretamente, afetado pelo problema, seja quem não tem risco nenhum de contrair a doença. Isso é muito sério e diz respeito a uma nova conduta que a gente precisa adotar. Uma conduta de combate ao mosquito da Dengue, mas combate principalmente às nossas práticas, de jogar o lixo em qualquer lugar como se nada representasse coisa alguma. E isso realmente precisa mudar. Marcelo Asmar, eu ouvi aqui o morador dizer o seguinte. Um outro problema que a gente tem aqui, quando chega por volta de 5 horas da tarde, é o meruim. Mas é meruim para todo lado. Talvez o telespectador não saiba, mas o meruim... Eu ia te perguntar exatamente o senhor Ivanildo Pereira, que perguntou. E eu já ia te fazer esse questionamento, Amaral. O que é esse meruim? Porque a gente vê aí que ele falou com bastante firmeza e reclamando desse bendito, desse meruim, que aparece no final do dia. O que é, afinal de contas? Pois é. O meruim... Às vezes as pessoas não se dão muita conta disso. Antes de eu falar, antes de eu responder aqui quanto ao meruim, a Defesa Civil respondeu aqui ao programa da comunidade para os moradores do Nova Conquista, que vai até o local fazer um levantamento das necessidades e do risco e verificar se existem famílias que precisam ser retiradas, colocadas no aluguel social, para evitar um problema muito maior depois. Essa é a resposta da Defesa Civil para a parte de ameaça de desabamento ali na zona leste da capital do Nova Conquista. Agora vamos ao meruim, Marcia Lasma. Você já fez viagens, sim, pontuais ao interior do estado. E antes a gente imaginava que o meruim era só coisa de interior, de área de floresta. Enfim, quando dava ali 5 horas da tarde, ele começava a ferrar por todos os lados. Você passava a mão, às vezes ficava ali aquele pontinho de sangue. Esse é o meruim. Lembrou? Lembrou daquelas ferradas que deixava... É o piúm, é o famoso piúm, não? Não é o piúm, é o meruim mesmo. O piúm é maiorzinho. Amaral, eu fiz uma viagem para Santo Antônio dos Sacos, eu fiquei toda comida. Diga aqui, Edmilson, só pediu, mostra ali para mim o Jeffs. Mostra ali para mim o Jeffs. O Jeffs é de Parintins. O Jeffs é de Parintins. E o Jeffs conhece o meruim. Ele já pegou surra de meruim. Aqui, Edmilson, aqui, Edmilson. Ele está ajustando ali. Corre aqui rapidinho. Corre aqui, mostra ali para mim o Jeffs. O Jeffs já pegou surra de meruim em Parintins. Estou mentindo aqui, Jeffs? Fala aí. É verdade, é piúm. O piúm? Ele é menor. É bem menor, né? Levanta aí, Jeffs, levanta aí. Onde é que ferrava? Mostra aí para a gente onde é que ferrava. Levanta aí. Levanta aí rapidinho, que é para mim te mostrar melhor. Levanta, levanta. Isso. Onde eram as ferradas? Nos braços? No braço e nas pernas. Nos braços e nas pernas. Onde foi lá em Parintins? Em Parintins. Qual foi o bairro lá? Lá no centro. Lá no centro mesmo. Diretor está dizendo que você tomava banho lá no barranco da Cidade Baixa. Não é verdade. É. Olha, a questão é séria. E Marcia Lasmar é muito séria porque, observe bem, a gente verificou uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a Fundação de Medicina Tropical que mostra que em áreas como essa, me dá de novo a imagem da lixeira viciada lá no Nova Conquista. Por favor, Cristiano. Em áreas como essa aqui, dificilmente você vai conseguir controlar a proliferação do meruim. Aí você me pergunta, mas sim, Amaral, o meruim ferra e fica por isso. Não fica por isso mesmo. Se já não bastasse, telespectador, dengue, chikungunha e zika. Agora a gente tem também outras duas febres tropicais que podem representar até 50% dos casos de dengue que chegam no posto de saúde. Imagine só o que é isso, Marcia Lasmar. Metade das pessoas que vão até uma unidade básica de saúde e acabam reclamando de febre, dor no corpo, marcas por todos os lados e que acabam sendo tratadas por dengue, podem não estar por dengue. Podem não estar contraindo a dengue e sim outras duas febres tropicais. E, Amaral, a gente aproveita para mencionar essa situação que você está falando aí, para fazer aqui um registro sobre essa preocupação nacional e mundial do Aedes aegypti. Como você muito bem disse, além dessas três doenças que já está mobilizando todo o Brasil, o Ministro da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que é a questão do zika vírus, agora a gente tem mais duas doenças para se preocupar que ainda não foram nominadas. Estão sendo chamadas de febres tropicais, porque não se sabe ainda, não são aí quais são os requisitos, por que ela se contrai e tudo isso. E é isso que a gente vai trazer agora nessa reportagem para você que está aí do outro lado, mas lembrando você aí que essa preocupação é enorme, né, Amaral? É uma preocupação aí que não deixa a gente dormir. O que mais me preocupa em relação a essas duas febres, a Oropox e a Maiaro, a Oropox causada exatamente, transmitida exatamente pelo Meruim, que foi aquele que o telespectador falou. Cristiano, solta o que disse o telespectador do Nova Conquista antes da matéria. Solta aí o que ele disse, porque é importante isso. Esse dado é muito importante mediante as pesquisas, Márcia Lasmaio, que você vai ouvir dos pesquisadores, de doutores que estão pesquisando essas duas febres que podem corresponder à metade dos casos que geralmente são tratados como dengue, que entram nas estatísticas como se fossem casos de dengue. Coloca aí o que disse o telespectador. Tem muito mosquito. Tem um aqui que ele é meruim. Esse meruim impesta em uma época dessas, que a gente não consegue nem ficar em casa de tanto bater. Mas também porque, devido também ao lixo que está aí. Olha só como é a sabedoria popular. Ele explica o que está acontecendo. Ele diz, devido ao lixo que está ali. Ele observa que há uma ligação do lixo, da umidade com o meruim. E é exatamente isso. Exatamente isso, Márcia Lasmaio. E a Maral, o tamborão está trazendo aí dessas reportagens que a gente vai mostrar para você agora, falando ainda sobre essa questão dos mosquitos, desse cuidado que a gente tem, sobre essas duas febres aí, que depois de pesquisas aí, eu disse que ainda não tinham sido identificados. A Maral me corrigiu. Disse que já foram identificados. Já tem nome. E é importante isso, porque o pesquisador, para ele poder descobrir, diagnosticar, tratar, ele tem que saber qual é a origem, de onde vem, e principalmente prevenir. O que todo mundo busca sempre com doenças é a prevenção. Porque depois que a doença está instalada, além de ser muito mais dispendioso para o poder público tratar, ainda é mais grave para o indivíduo. Vamos acompanhar agora. São 11 horas e 44 minutos. Solta a matéria. Do outro lado da lente, estruturas microscópicas. É no laboratório que um estudo detalhado tenta explicar qual a origem das febres, que tanto se parecem com dengue, mas não são. A pesquisa é realizada em três municípios amazonenses. Casos negativos para dengue foram observados em 300 pessoas. Por isso, os cientistas acreditam que metade dos casos de dengue hoje tratados na rede pública de saúde podem ser, na verdade, de outras duas febres tropicais. A Oropolche e a Maiar, uma delas transmitida pelo Meruim, um inseto minúsculo comum na zona rural. A família de agricultores conhece bem o Meruim. Na propriedade onde moram, na zona rural de Manaus, ele é muito comum. Embaixo de 5 horas da tarde, 1 hora dessa tarde, começando já, quem não tem a pele boa, já começando a ficar vermelho de Meruim. Mas o que não se sabia é que o Meruim transmite a febre Oropolche, com sintomas parecidos com a dengue? A senhora já ouviu falar na Oropolche? Não. Não. Transmitida pelo Meruim. É. Tem muito Meruim aqui? Tem, demais. Os meus meninos têm alergia. Ele fica todo ferido dentro das peles dele. É exatamente por isso que o estudo avalia a relação de possíveis casos de febre Oropolche comumente tratados como dengue. A pesquisa é uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz e Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Tivemos dados de projetos anteriores que mostraram que até 50% dos pacientes que foram incluídos na pesquisa, eles foram inicialmente diagnosticados com dengue, mas laboratoriamente não se confirmou isso. Então, em alguns casos, nós conseguimos confirmar a presença do vírus Maiaro e a presença do vírus Oropolche. Em laboratório, os cientistas avaliam também a febre Maiaro. Ela é transmitida pelo mosquito da febre amarela e está presente na região. De acordo com o doutor em entomologia da Fiocruz, o controle dos vetores relacionados às febres Oropolche e Maiaro é difícil. As larvas desses insetos, eles vão crescer no solo e, em geral, a tendência do controle seria de borrifação diretamente no solo, o que torna o controle um pouco mais complicado do que o controle dos colicídios de uma forma em geral. Por enquanto, as duas febres não trazem tanta preocupação porque não foram registrados casos de mortalidade. Mas o vírus pode sofrer mutação, daí a necessidade de conhecer melhor as formas de transmissão e tratamento. Isso aconteceu com o vírus chikungunya nos anos 2000. Ele assumiu uma mutação que tornou o vírus mais infeccioso para o Aedes albopictus, que foi a espécie que transmitiu e espalhou para o resto do mundo. Então, isso sempre pode acontecer. A gente tem trabalhado para monitorar esses eventos e tentar antever essas situações. Ronildo Alencar também estuda os transmissores das febres. Ele explica que o meruim, por exemplo, pode ser encontrado em qualquer área urbana que tenha umidade. Em caso de surto de Oropolche, o combate seria praticamente impossível. Uma forma de, pelo menos, diminuir as populações é evitar a produção desses criadouros, retirar locais sujeiras, matéria orgânica de decomposição, onde estão sombreados, porque é nesses locais que eles se reproduzem. Então, essa é uma forma de diminuir a população. Aí o Ivanildo Pereira está lá no Nova Conquista vendo essa reportagem e está apavorado. Imagina só a situação que a gente está trazendo para você aí. É para acabar. É para trazer e cobrir a gente de preocupação. Porque, como muito bem disse aqui os pesquisadores, Amaral, na reportagem, antes de 2000, o chikungunya tinha um comportamento dentro do nosso organismo. Depois de 2000, ele começou a ficar mais agressivo. Porque é assim. Eles também evoluem. Como a gente evolui, eles também evoluem para tentar se manter existentes. Agora, a gente traz aí essas duas febres que não são tão agressivas, mas que podem mutar. Podem mudar e ficar mais agressivas, Amaral. Não são tão agressivas, entre aspas. Porque são febres complicadas ao ponto de serem comparadas com a dengue. Elas são agressivas. Elas não matam. Mas elas são agressivas. Não matam ainda. Porque tem essa possibilidade. Daí a necessidade, Marcia Lasmar. E aí a gente vai encerrar esse comentário falando exatamente da necessidade de recuperação ambiental em áreas complicadas como a do Nova Conquista e de investimentos em saúde pública que precisam ser feitos pelo governo federal, que parece virar de costas. Cadê o ministro da Saúde? Que apareceu aqui no Amazonas na época da cheia e nos deixou 2 milhões de reais para fazer atendimento às famílias que estavam sofrendo e sofrendo muito. E agora, o mesmo ministro que diz que está perdendo a guerra para o mosquito da dengue. Ora, bolas. Está na hora de medidas mais sensatas e principalmente emergenciais para que não se perca o controle. Porque ao perder o controle da dengue, pode-se perder muitas vidas. A gente vai para o intervalo com essas imagens e volta já já com muito mais informação e Comunidade 1149. Este é o Agora. Fique ligado com a gente no SBT Canal 10. Fique ligado com a gente no SBT Canal 10.